Eu estou sozinho Querendo os teus carinhos E você não vem me ver Estou doente por você Esqueça a farra e a curtição Porque eu te amo de paixão Eu quero amor, então Eu quero um beijo Eu quero um abraço Se você não me agarrar Se você não me beijar Aí eu me mato Eu quero um beijo Eu quero um abraço Se você não me agarrar Se você não me beijar Aí eu me mato Eu estou sozinho Querendo os teus carinhos E você não vem me ver Estou doente por você Esqueça a farra e a curtição Porque eu te amo de paixão Eu quero amor, então Eu quero um beijo Eu quero um abraço Se você não me agarrar Se você não me beijar Aí eu me mato Aí eu me mato Eu quero um beijo Eu quero um abraço Se você não me agarrar Se você não me beijar Aí eu me mato Eu quero um beijo Eu quero um abraço Eu quero um abraço Se você não me agarrar Se você não me beijar Aí eu me mato Eu quero um abraço Eu quero um abraço Eu quero um abraço Eu quero um abraço